Empregadores já podem entregar a declaração da Relação Anual de Informações Sociais, a RAIS, referente a 2014. A expectativa é que 9 milhões de estabelecimentos façam a declaração. O empregador que não enviar o documento dentro do prazo pode prejudicar o empregado, que ficará sem receber o abono salarial pago anualmente pelo Ministério do Trabalho e Emprego. A declaração da RAIS está disponível em dois endereços na internet e deve ser entregue até 20 de março.